Termina hoje o prazo para os empregadores efetuarem o pagamento do E-Social, o documento de arrecadação que reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Originalmente o documento deve ser pago até o dia 7 de cada mês, mas como a data cai no domingo, o prazo final foi antecipado. Para emitir a guia unificada, basta acessar a página do E-Social na internet. O Partido do Movimento Democrático do Brasil apresentou o vereador Fábio Câmara como candidato à Prefeitura de São Luís. Fábio Câmara foi recebido por centenas de correligionários que lotaram o auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa. Vereador de São Luís, ele é o presidente da Comissão de Transporte, Comunicação, Energia e Segurança da Câmara. Em seu discurso, ele ressaltou a necessidade de oferecer propostas concretas para a população. Nós queremos igualitar isto, dar oportunidade para que o filho de Dona Maria, para que o filho do Pedro, para que o filho do João, assim como o filho do doutor, possa ter uma oportunidade e sonhar com dias melhores. O coronel reformado da Polícia Militar, Flávio de Jesus, também do PMDB, foi apresentado como candidato a vice-prefeito e falou da falta de segurança. São Luís hoje é uma cidade presa! São Luís é hoje uma cidade amedrotada! Por enquanto, a chapa Coragem para Fazer é composta apenas pelo PMDB. Mas segundo o candidato a prefeito, possíveis coligações ainda podem ser definidas.